Estamos de volta com o Unicine, agora para conversarmos sobre quem é Rogério Carlos, curta-metragem realizado pela Turma 2009, dirigido por Pedro Bugay. Para falar sobre essa produção, estamos com o Pedro e com o Boca Migoto, professor do curso de realização audiovisual aqui da Unicinos. Olá, sejam bem-vindos ao Unicine. Obrigado. Obrigado. Então, Pedro, em primeiro lugar, quem é Rogério Carlos, afinal? Como você teve essa ideia de transformar essa ideia em curta? A ideia surgiu quando eu vi o curta, os filmes que nunca fiz, o Gilberto Scarpa, que retrata um cineasta que tem vários projetos e não consegue realizar nenhum. E uma das histórias é a história dos Elvis, que é fã de Elvis, e ele acorda em uma nova dimensão e descobre que o rei do rock é o Roy Osborne. Daí ele decide virar os Elvis, não o Elvis. E daí surgiu uma frase, assim, ah, por que o rei da música brasileira não poderia ser o Amado Batista? E na disciplina de roteiro, com a professora Elisiane Coing, na época, ela surgiu, ah, toca esse projeto e tal, escreve o roteiro. E daí começou a surgir a ideia, assim, primeiro veio o Adelino, daí o Adelino surgiu a Suzana, que é a terapeuta, e só era isso. Daí, conforme o processo de escrita do roteiro, eu tive a ideia de criar a Marília e depois o Rogério Carlos mesmo. Foi meio que um processo, assim, teve várias versões do roteiro e caminou como estava no filme, assim. E, Boca, a gente pôde ver o curta e viu também que tem um grande cuidado com a direção de arte nesse curta, que é uma coisa que acontece muito também nos curtas do curso de reação de zóquio do ensino. Você podia contar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, o curta do Pedro, ele se preocupa bastante com a direção de arte, porque a direção de arte acaba construindo todo um universo que envolve o personagem. E, na verdade, a direção de arte faz parte de uma das especialidades do curso. Chega um determinado momento do curso que você opta por algumas especialidades para seguir adiante. Então, quem quer se especializar em direção de arte vai fazer direção de arte, também pode fazer roteiro, direção de fotografia. E aí, nos curtas, no final do curso, quando cada um vai fazer seu curta, vai trabalhar com alunos de cada especialidade. Então, quem fez a direção de arte do teu curta foi a Isadora. E foi uma das especialidades dela, a direção de arte, ela teve um cuidado muito grande com contemplar o personagem com um ambiente bem factível, pra poder também construir melhor esse personagem. Deu pra ver, inclusive, Pedro, que todo o apartamento ali do sujeito parece que parou no tempo, na verdade, né? Então, isso foi uma ideia também dela, né? Na verdade, foi uma ideia que eu propus pra ela, assim. Porque quando ela perguntou quem era o Adelino, eu falei, é um cara que vive, que é fã do Rogério Carlos, e ele parou no tempo. Ele não sabe mais quem ele é. Ele acredita que ele é o Rogério, assim. Então, ele meio que parou no tempo, no filme, nos anos 70 mesmo. Então, ele acredita que ele vive ainda nessa época. Então, tudo, a roupa dele, por exemplo, ele é meio gordinho e a roupa é apertada. Então, meio que dá a entender que ele não aceita mesmo quem ele é agora. Então, isso foi pensado também num cenário, assim. Que essas informações estivessem pro filme e não precisava estar no roteiro ou num diálogo. E como é que foi o contato com o Amado Batista pra poder usar o nome dele aqui nesse curto? Com o Amado foi tranquilo, assim. Eu falei com o empresário, entrei em contato. Ele, após várias e várias conversas, ele liberou, assim. E daí ele falou, ah, toca a ficha, não tem problema nenhum, assim. Ele ficou feliz com a homenagem. Algumas vezes deu uma risada, assim, o porquê do Amado Batista. Ele tinha que explicar que, quando eu era pequeno, eu escutava o Amado Batista com as empregadas domésticas que trabalhavam na minha casa. Então, veio mesmo por isso, assim. E, Boca, o Crave tá completando 10 anos agora, em 2013 também. Pode ser dito que é uma das grandes produtoras de curtas-metragens do Estado, né? Porque, afinal de contas, são vários curtas, né? Dá pra comentar um pouquinho também sobre esse trabalho que é realizado aqui no curso? Sim, com certeza. Como todos os alunos que entram no Crave, que se formam no Crave, cada um deles realiza o seu curta-metragem, a gente pode ter uma ideia aí de, pelo menos, uma média, né? De 20 curtas-metragens por ano que a gente produz. Cada aluno fazendo o seu e cada aluno trabalhando no curta-metragem dos seus colegas. Então, tipo, é um ano de bastante produção aqui dentro pra nós, os professores que acompanhamos todo esse processo. E pros alunos que passam todo o ano, basicamente, voltados à produção dos seus filmes. A gente envolve todo o corpo docente nisso, né? O Crave, ele trabalha com uma reunião do colegiado semanal, onde boa parte dessa reunião a gente discute como está o andamento de cada curta-metragem, a atenção total, assim, pra cada um dos curtas-metragens dos alunos. E tem os professores específicos, as especialidades, que esses, sim, estão, inclusive, mais em cima, assim, ajudando a coordenar um pouco todo o processo. E, Pedro, a gente pode ver também o teu curta o trabalho com os atores, né? E atores até bem conhecidos, o público gaúcho também, a Débora Finocchiaro, por exemplo, a própria Laura Batista. Como é que foi o contato com esses atores? Eu entrei em contato, vi e-mail, assim, convidando eles, explicando que era um filme universitário e, né, tudo. E mandei o roteiro, assim. A Débora foi muito surpresa. Se eu mandei, achei que ela não ia topar, e ela, ah, eu gostei muito, vou fazer contigo. E a Áurea também. A única coisa foi combinar as datas, né? Cada um tinha sua agenda. A Débora, na época, tinha uma agenda. Ela ia formar um longa-metragem em Florianópolis, logo depois do Rogério Carlos, assim. Então, tinha que... não podia mudar a data da gravação. Eu também não podia, porque tinha uma determinação da faculdade, assim, que era 13 de agosto. E daí combinou todo mundo, assim. Foi meio que fechou bem rápido o elenco, assim. E dá pra ver uma temática bastante psicológica no curto também, né? Como é que tu conseguiu colocar isso dentro do roteiro, né? Com um sujeito que se enxerga em outro. Putz, na verdade, eu não... Boa pergunta. Na verdade, o que eu pensei seria um cara que acreditasse numa coisa e não sabia se... E acreditava que aquilo fosse uma verdade pra ele, assim. E que um momento específico aconteceu que ele entrou em choque, ele surtou. Então, e isso poderia gerar uma série de comédia, situações engraçadas envolvendo o feedback da cultura brasileira e música brasileira com isso. Então, meio que foi pensando. Na verdade, a pergunta, o nome do filme, que é o Rogério Carlos, sempre é quem é o Roberto... que é o Adelino, desculpa, que ele não sabe quem ele é. Ele chega com 40 e poucos anos e descobre que tudo que ele acreditava não existia. Então, ele não sabe quem ele é. Daí a pergunta do filme, que é quem é o Rogério Carlos, muda no final pra quem é Adelino. Ele muda de personalidade de novo pra conquistar a mulher, né? No final do filme fala, assim, ele leva pro quarto. É verdade. E, Boca, como professor também, né? Quando se depara com um curta-metragem já finalizado, realizado e bem realizado, aliás, dá pra notar que o trabalho foi bem feito durante todos esses anos que estão sendo feito, então, esse passar de conhecimento que vocês fazem com os alunos? Sim, com certeza. É uma satisfação pra nós, né? Porque percebes que o curso tem quatro anos, né? Então, embora a gente esteja aqui falando das especialidades que acabam direcionando eles no final do curso pra realização de cada filme, eles têm, antes disso, toda uma base que vem lá, desde as teorias sobre cinema, história de cinema, história do audiovisual, enfim, disciplinas de ética, passam por cadeiras de documentário, passam por cadeiras de televisão, então, tipo, tem toda uma base que acaba culminando no conhecimento que eles adquirem durante esses três anos anteriores, acabam culminando na realização do curta-metragem. Então, a gente fica bastante satisfeito com isso. E o filme do Pedro foi um filme que é bastante primoroso, é um filme feito com bastante cuidado e prova disso é que passou aí em vários festivais, né? Vários festivais importantes aqui em Gramado, foi pra Minas Gerais, Tiradentes? Tiradentes. E vários outros festivais, então, isso nos satisfaz bastante, assim. Bacana. Pedro, Boca, obrigado pela participação aqui no Unicine, sucesso pra vocês e até uma próxima. Nós que agradecemos. Valeu. E o Unicine vai fechando por aqui, então, mas semana que vem temos mais curta-metragem aqui na TV Unicine. Um grande abraço e até a próxima. E o Unicine vai fechando por aqui, então, vamos lá. E o Unicine vai fechando por aqui, então, vamos lá.